Como investidor, o que eu procuro numa empresa e no empreendedor, acho que a primeira coisa, pelo tipo de investimento que a gente faz, que como a gente se define, nós somos sócios dos empreendedores, a primeira coisa é identificar um fit, uma sinergia entre nós, pessoas físicas, empreendedores também, com os empreendedores que estão tocando o negócio. A gente foca muito em empresa média, middle market, de rápido crescimento, com empreendedores excepcionais e, portanto, o papel desse empreendedor é fundamental dentro do negócio que ele está gerindo. E a gente entra justamente para procurar aliviar esse empreendedor em algumas atividades que ele talvez não seja tão bom, não tenha tanta energia ou que ele não esteja sendo tão feliz de ter que exercer e isso está fazendo com que ele desfoque daquilo que ele gosta, daquilo que ele sabe fazer melhor. Então, a gente vai depender muito desse empreendedor no processo de crescimento do negócio. Então, a primeira coisa é esse fit, é essa sinergia entre nós e eles. A segunda coisa é o empreendedor excepcional. Quer dizer, o que a gente entende como empreendedor excepcional? É aquele camarada que já começa o negócio dele pensando nesse negócio, em ser um negócio muito grande. E, portanto, quando ele pensa assim, ele já imagina que ele tem que ser substituído em algum momento, substituído no sentido de poder tirar férias, poder se aposentar, poder delegar para outros. ele já nasce querendo ter uma empresa transparente, ele já nasce querendo dividir as responsabilidades dele e as decisões dele com outros mentores ou com conselho ou o que seja. Então, a gente busca esse camarada que é excepcional, que faz a diferença. A outra coisa, eu acho que é, a gente chama de responsabilidade social, não no sentido de filantropia, mas aquele empreendedor que quer agregar alguma coisa diferente dentro da sociedade. Quer dizer, ele não está ali só para fazer dinheiro, não está ali só para construir um negócio grande, mas ele já nasce desde o início com a responsabilidade de devolver para a sociedade de alguma forma, dentro do negócio dele, dentro da atividade core dele, devolver o que a gente chama de felicidade para a sociedade. Então, isso é a primeira coisa que a gente busca. E, obviamente, aí o resto, eu digo que são coisas mais burocráticas e de obrigações que as empresas têm que ter. E aí são modelos, vamos dizer, de análise mais econômica e financeira, de verificar a capacidade de escalar aquele negócio, que aí eu acho que já é o lugar comum. Mas a primeira grande preocupação nossa é a gente identificar o empreendedor que vai estar à frente desse negócio. E aí 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 E aí